Música Olá queridos amigos, estamos começando mais um programa Palavra da Salvação hoje quinta-feira da terceira semana da Quaresma vamos meditar o Evangelho de Lucas capítulo 11, versículo 14 a 23 Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio que era mudo quando o demônio saiu o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo como poderá sobreviver o seu reino? Vão a dizer que é por Beuzebú que eu expulso os demônios se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios vossos filhos os expulsam por meio de quem? por isso eles mesmos serão vossos juízes mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios então chegou para vós o reino de Deus quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros mas quando chega um homem mais forte do que ele vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo, dispersa nessa passagem nós ouvimos aqui que Jesus realizou a cura, a libertação de um homem que estava possuído pelo demônio ora, ele é acusado infamemente pelos presentes de que estava expulsando o demônio pelo próprio demônio chamado Beuzebú ora, é verdade que aqueles homens estavam simplesmente procurando motivo para acusar Jesus porque as obras dele eram realmente boas não tinha como contestar tudo o que fazia Jesus eles precisavam então corromper a intenção ou seja, o modo como eles viam os motivos de Jesus para poder acusá-lo de alguma coisa então acusavam que ele estava servindo ao próprio mal expulsando o demônio e Jesus depois vai mostrar o quanto isso é contraditório o demônio lutar contra a destruição que ele mesmo produz na vida das pessoas e depois disso Jesus ainda vai advertir do perigo que essa geração está correndo de ser julgada por aqueles que depois vão suceder a mensagem do reino de Deus através da fé que abraçarão ora, além disso meus irmãos podemos tomar ainda por a palavra a imagem de muitas vezes o homem gerar resistências ao bem que está próximo a ele quantas vezes acontece de alguém fazer coisas boas em nossa vida e a gente por inveja por orgulho por resistência querer colocar um motivo negativo naquilo só para não aceitar aquela boa obra a ajuda de alguém a instrução pela palavra a liderança de alguém lembre-se que muitas vezes repetimos o mesmo gesto daquela geração de Jesus quando nós olhamos para aquele que é colocado diante de nós como sinal de Cristo e queremos encontrar sempre algo negativo para acusar pode ser que estejamos apenas procurando além das boas obras um motivo para não aceitar o que é evidente que nós temos que aceitar que a gente tenha discernimento para não rejeitar o bem por inveja por orgulho por vaidade por soberba e por tantos outros motivos por ressentimentos que a gente não faça esse tipo de coisa não é honesto fazer isso nem com Jesus nem com aqueles que ele nos confiou ou que colocou a nossa frente para alguma coisa e que de repente não está fazendo nada de mal mas está fazendo algo bom será que nós estamos cometendo esse deslize em comunidade olhando para um coordenador de pastoral olhando para um padre olhando de repente para o bispo também de uma maneira assim negativa quando se está fazendo uma coisa boa uma coisa por Cristo ah não, mas porque não pode ser tão bom assim não pode ser verdade uma coisa como essa parece que se sempre busca uma coisa negativa naquele que está querendo fazer de repente alguma coisa que é para a salvação para a edificação dos irmãos cuidemos para que a gente não repita com Cristo através daqueles que estão diante de nós aquilo que fez aquela geração de Jesus ver o mal no próprio bem que isso não se passe no nosso meio que isso não venha a corromper nossa comunidade, nossa família e nossa experiência com as nossas lideranças que estão para nos ajudar o Senhor vos abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo e até amanhã em mais um programa Palavra da Salvação Palavra da Salvação